Música Meu nome é Adila, tenho 17 anos e jogo de meio campo e agora estou atual no Criciúma. Eu sempre gostei de jogar bola e sempre jogava no meio dos meninos. E meu tio me levava, meu irmão também. E foi daí que eu comecei a gostar mais de bola e eu sempre tive o sonho de conhecer as meninas. Principalmente do time que eu jogava anterior. Que era o Vitória de São Tantão. E era o maior sonho, é pelo menos conhecer elas. Então eu tive o privilégio de conhecer elas. Depois eu fui para o Peneira e comecei a jogar com elas. E daí que eu fui treinar com o principal. E daí foi que eu consegui me soltar bastante. E agora estou aqui. Depois que eu cresci o Criciúma, agora estou aqui na seleção. Teve uma Peneira há três anos atrás que ele tinha ido para lá, para o Vitória de São Tantão. E eu fui. E ele gostou de mim bastante. E daí, foi daí que depois de um tempo ele procurou saber de mim e me encontrou. E agora estou aqui. Foi uma coisa que eu nunca pensei que eu consegui. Então foi um orgulho muito grande estar aqui. Não só para mim, para a minha família toda. E para todo mundo que gosta de mim. Então foi um prazer muito grande. E estou muito grato por isso. A Taizinha e a Bia me abraçaram. E me trataram como filha delas. Então foi uma coisa muito grande para mim. Porque eu tinha sonho de conhecer elas. Então foi muito bom para mim. Quando elas ficaram sabendo que eu cheguei na seleção, a gente conversou. E na minha primeira foto que eu postei da convocação, elas comentaram e deram o maior apoio. Falando que eu precisasse, ela estava junto. Significa uma coisa muito grande, né? E eu acho que é sonho de todo mundo estar aqui. Sonho de todas as meninas. E a gente tem o privilégio de estar aqui, representando elas. Então é um orgulho muito grande. E é um sonho. Então é uma coisa que a gente vai defender para o resto da nossa vida. É o nosso Brasil.